Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida, é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar tem um brilho encantante como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que vem querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério a amar Mil voltas e voltas que vem querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se precisar Você tem o aroma das rosas que envolve teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar tem um brilho encantante como um dos teus olhos, minha pedra rara Eu não vou negar Eu não vou negar sem você, meu mundo para Mil voltas e voltas que vem querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério a amar Mil voltas e voltas que vem querendo de uma vez encontrar Amém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Tchigua Oh, oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero detenerte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito Pasito a pasito I should probably warn you, I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Porque eu estou feliz Clap along if you know What happiness is to you Porque eu estou feliz Clap along if you feel Like that's what you want to do Bring me down, can't none Bring me down, your love is too Bring me down, can't none Bring me down, I said take now Bring me down, can't none Bring me down, your love is too Bring me down, can't none Bring me down, I said Clap along if you feel Like a room without a roof Clap along if you feel Like happiness is the truth Clap along if you know What happiness is to you Clap along if you feel Like that's what you want to do Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel Like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know What happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel Like that's what you want to do Música Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is you Clap along if you feel like that's what you want to do Clap along if you feel like a room without a roof Obrigado.